Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Estamos falando do 13º salário e não do 14º salário. Como sabemos, aposentados e pensionistas do INSS não terão o 13º salário neste final de ano, porque já foi antecipado. O governo federal antecipou o 13º salário. O Natal dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social será minguado em 2021, assim como aconteceu em 2020. Isso porque os segurados receberam o 13º salário antecipadamente, dividido em duas parcelas no primeiro semestre. pagas em 25 de maio a 8 de junho de 2021 e de 24 de junho a 7 de julho do mesmo ano. Para Ieda Gaspar, presidente da Federação das Associações de Aposentados do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERG, o fim do ano não será digno de comemoração diante de todas as dificuldades que a categoria enfrenta. Como disse a dona Ieda Gaspar, os aposentados estão esquecidos pelo governo em plena pandemia de Covid-19. Nenhuma ação foi feita para diminuir o impacto dessa doença nas finanças dos idosos. É o que afirma a dona Ieda. Não foi levado em conta que, com desemprego em alta e aumentou com a pandemia, os segurados do INSS tiveram que sustentar suas famílias com o que recebem de aposentadoria ou pensão. Conclui a dona Ieda Gaspar. A presidente da FAPERG ainda chama a atenção para a defasagem de valor dos benefícios previdenciários diante da alta da inflação. Abro aspas. O governo antecipou o pagamento do 13º salário, porém não liberou nenhum outro tipo de benefício para nos auxiliar em nossas despesas com exames médicos, remédios e consultas. Fecho aspas. Afirma Ieda Gaspar. Procurados, o Ministério da Economia e o INSS não retornaram os questionamentos sobre o eventual pagamento de um novo abono no final de ano para os segurados. Seria, neste caso, o 14º salário. Então, o que nós estamos prevendo para 2021 é um Natal minguado como foi em 2020. Vejam que a grande maioria dos aposentados e pensionistas do INSS já receberam o 13º salário. Só aqueles que aposentaram-se depois desta antecipação terão direito ao 13º salário, mas será de acordo com o mês que aposentou-se. Não será um 13º salário completo. Vamos dar um exemplo. Se o segurado do INSS conseguiu receber a sua aposentadoria no mês de junho, ele terá direito a seis meses de 13º salário, ou seja, seis dozeavos. Se ele aposentou-se no mês de outubro, ele terá direito a dois meses de 13º salário, equivale a dois dozeavos. Então, é proporcional. Mas a grande maioria dos aposentados e pensionistas do INSS já recebeu o 13º salário. Como sabemos, foi pago em duas parcelas no primeiro semestre de 2021. Gostaríamos de mandar um forte abraço à nossa amiga Ieda Gaspar. Dona Ieda Gaspar é presidente da FAPEG, Federação das Associações de Aposentados do Estado do Rio de Janeiro. É uma pessoa que batalha muito pelos idosos deste país. Aposentados, pensionistas, Dona Ieda vem nesta luta há muito tempo. Merece toda a nossa consideração e respeito. Dona Ieda Gaspar, um forte abraço de todos nós que fazemos o canal Fênix de Informação. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Muito obrigado a todos. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2021.